Legal, estamos de volta com o nosso Antenados na geral. Um abraço aí pro André Câmbara, né? Que a gente tá aqui, eu sempre substituindo o André aqui no Antenados e pra gente uma alegria. Tem o nosso WhatsApp, do qual você pode mandar um recado e participar também do Antenados, que é 21, que é o prefixo do Rio de Janeiro, 98079-2961. Aumento o som do Fred Hammond, que quando o Lincoln Lira tá aqui, o som é de primeira, meu irmão. Fica ligado. Voltando ao nosso tema, e se Jesus tivesse se salvado, não tivesse cumprido, né? De ter ido à cruz, de ter sido morto e tal, que o nosso tema é esse. No bloco anterior, a gente meio que fugiu, né? Então, às vezes, algumas pessoas, quando a gente prega o Evangelho, fala do amor de Deus, eu acho que aquele filme do Mel Gibson também, ele serviu muito pra isso. Eu fui muito impactado por aquele filme, pra algumas pessoas que não conhecem o Evangelho, ou de alguma forma não mergulharam, como foi falado aqui, na pessoa de Jesus, não entregaram sua vida, não entendem essa questão da salvação, questionam, né? Por que o próprio Deus tinha que morrer? As pessoas não entendem. Caramba, tinha que sofrer tanto. E se ele saísse, não teria uma outra alternativa? Não teria uma outra forma de salvar a humanidade, me dar a eternidade, sem ser daquele jeito? Tinha que ser daquele jeito? Eu queria abrir também essa proposta de reflexão, porque é um questionamento dos ínfios, assim, das pessoas não entenderem. Romanos diz que todos nós estávamos condenados, e nós fomos restituídos dessa condenação em Cristo. E a gente precisa entender que a condenação é essa, a condenação que veio pelo pecado, e também veio pela maldição do sangue. Pra gente entender o sacrifício, a gente precisa entender que sangue é uma moeda espiritual. O mundo espiritual, ele se move com sangue. Se você analisar qualquer sacrifício na história da humanidade, de leigos ou não leigos, religiosos ou não, todos os sacrifícios passam por quê? Por sangue. Se você analisar, há uma espiritualidade inserida, intríncita no homem, sobre o sacrifício de um sangue. Então, Cristo se fez sacrifício por nós, pra nos livrar da condenação que vem até Jesus. O homem estava condenado. Então, assim, o sacrifício foi pelo sangue, pra remir o sangue que foi derramado. Isso é importante se entender também. E nos livrou da condenação que estava sobre nós. Eu acho que essa é a maior expressão de amor, né? E Deus é amor. Então, Ele não poderia fazer de outra forma, agir de outra forma, por Ele ser o amor. Então, quando você vê Deus dando o seu próprio e único filho em favor de uma humanidade inteira, né? É porque Ele não tinha encontrado e não encontraria nenhum justo. Os homens todos eram pecadores. E aí Ele resolve expressar o seu amor desde o início, atuando dessa forma. Há um fato real que me chama a atenção e me faz lembrar isso, que ilustra muito bem. É lógico, salvar guardadas as devidas proporções aí. Mas um pai que tinha uma criança ao seu lado, isso foi notícia de jornais, há uns 10 anos atrás, eu gravei isso, uso como ilustração várias vezes. Tinha uma criança ao seu lado, uma menina que dependia muito dele, estava no meio de uma estação, de um metrô de Nova York, e de repente alguém tem um ataque epilético, uma convulsão, e cai no meio da linha do metrô. E aquela pessoa cai atravessada, de forma que se o trem viesse, a mataria de imediato. Mas ele não tem ninguém que tem coragem de descer ali para livrá-lo da morte, aquele cidadão que está inconsciente e não sabe o que vai acontecer com ele. Então ele deixa a filha sozinha, que é uma criança, no meio daquela multidão do metrô de Nova York, e ele pula para salvar aquele homem. Ele pula, põe o corpo do homem que está em convulsão, numa posição paralela, a linha, e ele deita em cima para que ele pare de se tremer, de se bater, ao ponto de que o trem passa por cima dos dois, e quando acaba de passar, eles estão vivos. Um e o outro. E alguém pergunta, mas por que o senhor, que já é uma pessoa com uma filha ao seu lado, tem a responsabilidade de cuidar da sua filha, deixou a sua filha aqui para pular e salvar um homem que o senhor nem conhecia? Por que não pediu para que um rapaz, um jovem, solteiro, sozinho, que pudesse fazer isso? Não, mas eu queria demonstrar o meu amor por ele. Não podia fazer isso através de uma outra pessoa. Então, eu fiz porque Deus colocou no meu coração o desejo de fazer. E se eu não fizesse, ninguém faria, ele estaria morto agora. Então ele pula, deixa a criança sozinha, e depois ele tira aquele homem dali, Deus não faria isso por tabela. Deus não faria isso usando ninguém mais do que o seu próprio filho para demonstrar o seu maior e perfeito amor. Então, eu acho que essa é a resposta. E todos, a Bíblia diz que todos pecaram, né? E desinstituídos estão da glória de Deus. Na verdade, Jesus era o único que poderia pagar essa dívida. O único que não tinha pecado. Na verdade, se ele não fizesse, ninguém mais poderia fazer, né? Por mais que tenham pessoas, né? Que alguém vai dizer que foi canonizado. Enfim, qualquer... Um único que não pecou em nenhum momento e poderia, com seu sangue, né? Nos redimir de todo o pecado. E é interessante que no livro de Isaías, capítulo 53, ali descreve, né? Esse texto clássico. Mostra que realmente, assim, ele foi ferido por causa das nossas transgressões, né? O cartigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Diz até que o pai teve... Essa questão, ele foi moído, né? O pai teve um certo prazer, não um prazer na violência em si, mas de que foi pago essa dívida. E o homem... Jesus estava... Aliás, o pai estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, né? Então, o pai se agradou disso, né? Então, é... devido... Jesus realmente ser o único que pudesse fazer isso pela humanidade. Aproveitando o cancho que ele citou Isaías, e me veio à mente a morte de Isaías. A morte de Jesus, em termos de ferimento da matéria, não foi a mais sofrida. A sofrida foi a de Isaías, que foi encerrada ao meio, entre dois pranchões, para diminuir o que os técnicos conhecem bem, o avanço. Corte, para ser lento, serrado ao meio. Imagina um serrote passando na sua mão a dor que dá. O que Isaías sofreu. Qual a diferença, então? É que Isaías não morreu por nós, ele morreu por maldade humana, uma vingança do rei. Jesus não, ele se entregou à morte. Isaías sairia da queda se ele pudesse. Jesus não. Ninguém matou Jesus, ele se entregou. Uma pergunta que poderia ser pertinente, e talvez até suscitasse um novo debate, seria, ele se suicidou? Quando ele se entregou à morte, ele poderia se defender e não se defendeu? Isso é no campo racional. Alguns pensariam esse absurdo. Mas acontece que trazendo o emprestado aí da didática, foi uma intermediação para que nós pudéssemos entender o que significa amor. Jesus pregou a cruz, a cruz é uma mensagem, é uma intermediação para que o intelecto pudesse se aproximar da profundidade do que significa amor através de uma entrega devida, extrema. Então, é, a mensagem da cruz, ela é a maior e mais significativa de todas as mensagens. Porque nós ouvimos agora esse depoimento que o nosso querido colega colocou e é uma coisa assim que a gente fica estarecido com aquela voluntariedade. Mas não foi para salvar a humanidade, foi para salvar um homem. Jesus fez isso por mim e por você que está nos ouvindo. Agora, esta mensagem, ela se torna real para quem dá o pulo da fé e aceita com a fé. Não, Jesus morreu por mim sim, porque senão eu estaria naquela cruz. Eu estaria sendo crucificado. Se Jesus não morresse, todos nós não perderíamos total possibilidade de ver a glória de Deus. Não tinha plano de Deus. Não tinha plano de Deus. Não, não tem plano de Deus. Não, não tem, não tem. Não tem, não existe. Então, essa é a questão. Ali foi contundente. Foi esse plano de Deus começou lá no Velho Testamento quando ele mandou, levantou todos os profetas e foi levantando. E Jesus disse isso, Jerusalém, vocês mataram todos os profetas e nenhum deles ressuscitou. e veio o último. Se eu amo a mensagem da cruz, quer morrer, eu amo a cruz. A música não sai. Eu estava lendo o Josué ontem, eu gosto muito do Primeiro Testamento, eu sempre dou uma pesquisada e vejo a relação de Deus sem a mensagem, sem a cruz. É uma relação muito louca, cara. Eu fiquei lendo o Josué, quando ele pega a cana, o erro, os caras queimam a cana, bota fogo em tudo, bota fogo no cachorro do cara, papagaio, então assim, quando eu li aquele texto, eu estava pensando nesse debate hoje aqui, eu fiquei, caramba, o que é a cruz? Amém por Jesus, né? Amém por Jesus. Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Rapaz, o nego era pedrejado, o nego era cruel, uma crueldade. O nego era violento, era um grano direto. E eu acho interessante a perspectiva de entender esses sacrifícios, essas correções, bravas, na perspectiva. Outro dia, um rapaz me perguntou, mas por que isso aqui? Eu falei assim, sabe o que é isso aqui? Para você entender, o que é a cruz na tua vida. A cruz te livrou de aprendejamento, a cruz te livrou de ser queimado vivo, então, curte esse negócio aí debaixo dessa graça. Olha, amém, mas infelizmente nós estamos terminando o programa. Eu queria 10 segundos, 10 segundos para cada um para se despedirem. Pastor Antônio, cara, sempre uma honra tê-lo aqui. Puxa vida, eu fico pena de ter terminado, 10 segundos é tão rápido, mas é bom ter participado com vocês, que Deus abençoe você que está nos assistindo, que você tenha sido abençoado nessa noite. Amém. Alexandre, uma honra tê-lo aqui, cara. Pô, cara, foi muito bom estar aqui, foi muito enriquecido, poxa, vem mais aí para eu aprender mais contigo. Quero mandar um beijo para o pessoal de Campo Grande, em novembro a gente está lá numa conferência na Igreja Batista, vai ser um tempo bacana. Legal. Pastor Braz, uma honra tê-lo aqui, e Deus te abençoe. Obrigado mais uma vez, pelo carinho de sempre, um grande abraço para minha esposa, minha filha, para a Primeira Igreja Congregacional de Saguai. Pastor Ed, sempre uma honra tê-lo aqui, Deus abençoe. Um grande abraço para a minha igreja, Memorial de Caxambi, minha esposa, meus filhos, e foi muito bom, mas eu preciso falar com você. Reflita na mensagem da cruz. Amém. É ela que vai mudar a sua vida. Amém. Deus abençoe muito, a gente se encontra. Super valeu. Tchau, tchau. Foi assim com o Moisés, com o braço forte, Deus liberta, o seu povo ali, das mãos para, foi assim com o Daniel, na cova dos leões, e meu irmão vai ser assim com você. Eu quero mais, mais alegria, Mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.